Música Galera, espero que vocês tenham gostado do programa Horacá de hoje, que foi top demais com essa banda demais aqui, que é o DN1. Adoradores, músicos, cantores, compositores, que estão aí para mostrar que a palavra de Deus pode ser pregada a toda criatura. Obrigada por estar com a gente até o final. Deus abençoe vocês por estarem com a gente. E até o próximo Horacá com muita, muita, muita novidade, muita música, novos cantores, pessoas que talvez você escute e vai estar aqui juntinho com a gente para falar do ministério, tá? Até o próximo programa. E ó, DN1, dá licença que eu vou ouvir meu CD. Música E ó, DN1, dá licença que eu vou ouvir meu CD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto